E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou tocar uma parte da Grande Nona Sinfonia de Beethoven e contar um pouco sobre a sua história. Nona Sinfonia foi composta por Beethoven quando ele já estava surdo, sendo uma das suas últimas obras. Mesmo ele não conseguindo ouvir os aplausos e nem mesmo a música que ele mesmo estava regendo, a obra foi um sucesso e é considerada uma obra-prima de Beethoven que provavelmente todo mundo conhece. Aqui como eu falei, eu não vou tocar toda a Nona Sinfonia porque ela é muito grande e por isso eu indico que vocês depois desse vídeo assistam a Nona Sinfonia de Beethoven. Nona Sinfonia de Beethoven Nona Sinfonia de Beethoven E se você gostou desse vídeo não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e claro, compartilhar com mais amigos. Até o próximo vídeo, fui!